Galera, é o seguinte, já estamos de manhã aqui na mansão da Lagoa e inclusive veio um pessoal aqui agora pra fazer a limpeza da piscina. E olha só, eu não sei se vocês lembram que eu mostrei ontem que ela estava imunda, cheia de terra, tinha até aranha dentro da piscina. E olha só como que ela ficou limpinha, ela tá muito abaixo do nível porque teve um vazamento, agora a gente vai encher, tá esperando eu limpar, né? E até o primeiro degrau aqui tá sem água, olha que diferente, que estranho, né? Meio estranho sem água. Mas enfim, pelo menos agora ela tá limpinha, entendeu? E aí a gente não sabe se a gente enche ou se a gente deixa a água da chuva encher. Porque aqui vocês sabem que chove muito, mas olha só, só porque a gente queria que chovesse, olha esse céu. Tá um dia maravilhoso pra entrar na piscina. Simplesmente não tem nenhuma nuvenzinha nublada e nem nada, só porque a gente queria que chovesse, entendeu? Inclusive, tem um convidado muito especial aqui em casa que é os cachorros, os meus nenéns, os meus nenenzinhos. Mentira, gente. Eles estão sempre aqui em casa, né? Porque eles moram aqui com a gente. Tem uma pessoinha que não mora aqui, mas que tá aqui hoje e tem um tempinho que ela não vem, hein? Olha só quem tá ali. E aí? E aí, menina, quem que é você que tá na minha casa? Ah, quem que é a Lívia? Quem é a Lívia? Eu. Ai, meu Deus, tem uma estranha na minha casa. Tem uma estranha? Eu não te conheço. Por que você tá na minha casa? Eu vou chamar os seguranças? Não, você me conhece sim. Eu não te conheço, não. Você me conhece? Não. Me conhece sim. Ai, meu Deus do céu, gente. Tem uma pessoa estranha sentada no meu sofá. E o que que é isso? O que que é isso aqui? Minha mochilinha. Por que que você trouxe uma mochila estranha? Não, mas você me conhece. Eu não te conheço, não. Não. Pode sair da minha casa. Eu não te conheço. Vem. Sim. Eu não conheço, não. Você me conhece. Como que os seguranças deixaram você entrar? Se eu nem sei quem que você é. Você sabe quem eu sou. Ai, eu não sei, não. Eu acho melhor você sair, tá? Você me conhece. Eu sou a Lívia. Lívia? Eu não conheço nenhuma, Lívia. Conheço sim. E olha só. Meu dentinho tá mole daquela vez. Você tinha visto que esse tinha caído. Eu nunca vi dente de estranho caindo. Agora tá falando. Deixa eu ver. Agora tá falando. Ah, que não te conheço. Não conheço. Eu não conheço. Deixa eu ver seu dente. Ai, Lívia tá... Ai, meu Deus. Eu não conheço você. Eu não sei quem você é, tá? Sai da minha casa. Você me conhece. Ai, gente, a cara que ela ficou. Tô brincando com você, te trollando, né? Gente, vocês viram o tanto que o dente dela tá mole? Deixa eu ver. Olha só. Livinha, você sabe que vai cair, né? Esse aqui tá mais firme, eu acho. É, esse aqui já tá caindo. Vamos tirar? Gente, a gente vai tirar lá no canal dela, hein? Né, Lívia? É, no meu canal. E a gente vai tentar várias vezes. Você vai ficar banguelinha. Minha banguelinha bonitinha. Eu não sei se vocês repararam o dente dela antes. Tinha uma separação bem aqui no meio. Agora, como esse aqui tá crescendo, já embaixo dele, a separação tá sumindo. Ai, meu Deus. E ela tá virando criancinha grande. Enfim, Livinha veio aqui pra casa. Tá um dia de muito sol, gente. Esses dias aqui na mansão tá fazendo muito sol. Lívia, a piscina tá limpinha. E agora eu dou o pé. Você dá pé. E talvez, né, também. Porque você é bem pequena. Deixa eu te falar. Aí você vai poder entrar na piscina hoje. Você quer? Quero muito. Quer que eu entre com você? Quero. Você nunca entrou. Eu nunca entrei na piscina ainda, né? Você tem que ver como que é essa piscina. Tem que sentir a água dela. É verdade, gente. Realmente a gente tem que sentir a água dela. Livinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um lanche pra entrar na piscina. Pra mim e pra você. E você pode ficar aí mexendo no celular. Que daqui a pouco eu volto pra te chamar, tá? Galera, eu tava aqui na cozinha e a Lívia simplesmente começou a gritar. Lívia! Ai, meu Deus do céu. Ela não tá aqui. Meu Deus do céu. Lívia! Eu acho que ela tá no quarto. Ih! Lívia! Ai, meu Deus. Ela... Ela tá flutuando? Ainda a cabeça. Lívia! Lívia! O que que tá acontecendo? Eu não sei o que eu vou começar a flutuar. Tá. O que que você tava fazendo no quarto? Você tava dormindo? Ai, meu Deus do céu. A Lívia... Lívia. Tá. Lívia, calma. É... Calma que eu vou te ajudar. Eu não... Eu também tinha que te trollar, né? Como que você colocou isso em cima da cama? Demorou um pouquinho, mas eu consegui. Eu não tô acreditando. Como que eu achei que você tava flutuando? Eu fui muito inocente, tá? Caraca, você pegou a almofada lá da sala? Como que eu não escutei? Você levou arrastando? Eu ia arrastando. Meu Deus. Isso foi uma ideia de gênio. Olha isso. Lívia, eu vou fazer com o seu Dindo. Toca aqui. Vamos fazer com o seu Dindo? Vamos. Tá. É perfeito. Mas não vai ser nesse vídeo aqui, tá? Se inscreve aí no canal, porque com certeza eu vou fazer com o Brenner. E ele vai pirar, gente. Ele vai ficar muito assustado, eu tenho certeza. O Brenner é todo cheio de sustinho. Lívia, sério. Você foi muito inteligente. Onde você viu isso? Ah, aqueles vídeos. Sabe aqueles vídeos que elas queriam que você fica flutuando? Meu Deus. Eu quero saber como que você fez. Ué, eu gravei. Você gravou? Gravei. Mas tá muito youtuber, tá? Muito youtuber. Gente, eu vou botar aqui nesse vídeo. Galera, é o seguinte. O meu Dindo foi preparar o café da manhã pra gente entrar lá pra cima. E eu fiquei aqui na sala sozinha. Já que eu levei trollagem no vídeo que não me conhecia, eu vou fazer uma trollagem épica com ela. Não sei se vocês já viram um vídeo que umas crianças ficaram tipo flutuando. Eu quero fazer exatamente essa trollagem. A gente vai precisar de um banquinho e eu vou ter que levar ele pro meu quarto. Eu confesso que vai ser um pouco difícil. Vamos lá. Ai, eu não sei. Galera, eu consegui colocar em cima da cama. Foi bem difícil porque é pesado. Agora eu vou deitar nele e vou fingir que eles estão flutuando. Aí eu vou gritar meu Dindo e vamos ver qual vai ser a ração dela. Mas a Lívia faz vários vídeos lá no canal dela desse jeito, tá? Então se inscreve lá no canal dela porque depois a gente pode fazer a mesma coisa com o seu Dindo, tá? Lá pro seu canal. É, aí a gente pode pegar dois banquinhos ao mundo. É, ou esse aqui mesmo. Isso foi perfeito. Comenta aí se vocês não acreditariam também, tá? Porque eu acreditei, entendeu? E eu não fui boba de ter acreditado, não. Ficou muito realista, mano. Por exemplo, ela tava flutuando. Lívia, você tá muito boa na trollagem. É, eu vou te mostrar aqui. Depois você assiste o vídeo, tá? Tá. Mas a Lívia, gente, ela tá achando que vai ficar por isso mesmo, entendeu? Agora eu vou entrar na piscina e você não. Agora você vai ficar lá me vendo porque você me trollou. Nossa, mas você tinha me trollado. Ah, eu não lembro de ter te trollado. Eu esqueci. Quem é você? Eu não te conheço. Ai, meu Deus. Tem uma estranha na minha casa. Tem uma estranha na minha casa. Meu Deus. Tem um saco dela, gente. Enfim. Quer entrar na piscina? Quer. Bora pra um dia de piscina? Bora. Pergunta pra galera se eles querem que você grave o seu dia da piscina. O nosso dia, né? Vocês querem que a gente grave o dia da piscina? Enfim, vai ser muito legal, tá? Inclusive, hoje eu vou aprender a nadar. Porque a Lívia vai me ensinar. Porque você é muito boa, né, Lívia, em natação? É. E eu queria mostrar uma coisa que eu aprendi. Que coisa? Vocês vão ver. Na piscina? Não, na piscina não. Ah, onde? Não. Então faz aí. Eu vou mostrar uma coisa que eu aprendi. Então faz. Que isso? Lívia! E consegue andar assim? Meu... Meu Deus. Olha isso. Como que chama isso? Olha. Olha como que ela caiu. Onde que você aprendeu isso, Lívia? Eu aprendi na minha ginástica. Ah, gente, é porque agora, vocês não estão sabendo, mas a Lívia faz ginástica, entendeu? Você vai quase uma profissional da ginástica, né, Lívia? Na verdade, eu não sei. É, sim. Você tá muito boa. Eu não sei fazer isso aí que você fez. Então, tem que aprender. Tem que entrar na ginástica, né? É. Enfim, galera, vamos entrar na piscina agora. Aproveitar muito o dia, mas eu vou te falar. Comenta aqui se vocês também acharam essa trollagem da Lívia épica. Aproveitar muito o dia, mas eu vou te falar.